Dá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa Dá uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente De todas que eu peguei você foi diferente De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente De todas que eu peguei você foi diferente Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nevada